Oi pessoal, tô eu de volta aqui. Tô arrumando a cozinha. Vamos fazer companhia? Já deu uma adiantada ali, já lavei os pratos, já lavei algumas coisas, estão lá. Agora tô na parte das panelas e depois eu quero dar uma geral ali na coisinha do fogão, né? Já separei aqui um pedacinho de bombril e tem roupa na máquina ali que parou agora pra bater. Mas eu tô aqui lavando roça. Ignore a minha cara. Eu tô com esse lado aqui um pouco inchado, olha. Tá vendo? Vocês estão notando aí no vídeo? Olha, tá um pouco inchado, olha. Deixa eu ver se dá pra... Desculpa a mão na frente. Olha, tá um pouco inchado porque essa estrutura óssea aqui, né? Do maxilar, isso aqui, ó, o osso do maxilar, que pega pra um ouvido e pega pro outro e abala tudo nessa parte aqui, ó. Olha como tá inchado, ó. Ó. Tá vendo? Então, ignore essa cara de bolacha. Eu nem ia nem gravar hoje pra vocês. Não, mas a gente tem que mostrar... Deixa eu puxar aqui... O fio não aparecer. A gente tem que mostrar o que a gente é. Então, eu tô com essa parte aqui inchada, ó. Tá vendo, né? E o ouvido tá doendo, mas eu tô aqui fazendo as minhas coisas, né? E se a gente ficar sentada no sofá pensando no que a gente tá sentindo, a gente não faz nada. Seu Carlos queria arrumar a cozinha, mas eu falei, não deixa. Por quê? Porque quando chega a segunda tia, se eu gosto de dar geral na casa. Geral é o quê? Dá uma boa limpeza na casa e no meio da semana vai conservando. Lava o banheiro, tudo mais, troca o toalha. E no meio da semana vai só conservando pra manter tudo limpinho, né? Mas eu já mandei um vídeo pra vocês de manhã falando que eu fui ontem no médico, né? Então tá aqui, ó. Inchado um pouco. Tá doendo assim, ó. Mas se eu ficar sentada ali é pior, né? Então eu estava gravando pro outro canal, vídeo. E agora eu vim aqui pra vocês me fazer companhia, tá? Porque eu botei seu Carlos pro berço e vim arrumar a cozinha. Vamos lá comigo arrumar a cozinha? Me ajuda aí, Ivone Huberto. Vamos lá. Né? Então, é isso. Eu estou com a cinta, olha. Eu falo pra vocês. Quem foi que disse que melhora a idade? Melhora. A gente está na melhor idade. Melhor idade de quê? Se te dou? Se te dou... Não dá, né? Deixa eu tirar um pouco porque incomoda. Ó, ó. Ó, incomoda, né? Incomoda a bagaceira aqui. Deixa eu colocar pra cá. Pronto. Ó. Agora saiu um solzinho aqui. Tempo meio doido, né? Ontem caiu uma chuva. Mais ou menos umas dez e pouca da noite. Caiu uma chuva danada. Roncou trovoada. Só não relâmpago, não. Mas trovoada foi muito forte. Aí depois eu falei com a Natasha, né? A Natasha falou que lá começou a chover mais cedo. Fui pro lado de umas sete, meia, oito horas da noite. Aqui já foi pro lado de dez horas da noite. Né? Então, deixa eu dar uma prendida aqui no cabelo, porque já tô com calor. Peraí, pessoal. Deixa eu dar uma enroladinha aqui no cabelo. Antes eu lavei o cabelo, né? E nem deu pra fazer gravação pra vocês lá fora. Em caixinha, nem deu pra gravar pra vocês, porque já sai tarde. Né? Porque como eu já falei no vídeo, eu gosto de gravar por calma. Pra vocês verem, né? As novidades. Eu quero ver um dia que eu puder ir lá no Bilado Estéreo. Eu vou tirar um dia pra ir lá no Bruno. Aí, eu quero ver se eu consigo gravar lá. Mas eu vou confessar pra vocês que lá eu tenho um pouquinho de restrição de gravar por lá. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar, tá? Eu vi bastante lojas diferentes lá. Lá tem Nalim, uma loja que vem de roupa. Roupa em geral, pra criança, pra adulta. Nalim. Lá tem. Aí, eu queria ver se eu gravava pra vocês lá. Lá no Bilado Estéreo, antigamente, era a terra do Diz. Vamos dizer a cidade do Diz. Por quê? Teve uma época que todo mundo vinha de vários lugares. Todo mundo vinha de vários lugares. Vou até usar essa... Esse bombril, que eu gosto de dar sempre também uma geral aqui na panela de inox. As pessoas vinham de vários lugares pra ir no Bilado Estéreo, comprar Diz, pra revender. Muitos e muitos anos ali, era muito requisitada aquela cidade ali, do Bilado Estéreo, aquele bairro ali, né? Muito Diz. Diz de toda qualidade. Eu ia muito comprar Diz. Naquela época, eu era bem maguinha, né? Eu vestia número 38. Eu só tinha só o Bruno. Então, todo mundo vinha de longe comprar Diz ali, pra revender. Aí, não era só Diz, não. Outro tipo de roupa também. Aí, com o tempo, depois, aquilo foi caindo, foi caindo, né? E... Ficou tudo normal. Mas, aquele bairro ali, cresceu bastante. O centro do Bilado Estéreo, cresceu bastante. Eu até falo pra vocês que tem lojas ali muito boas. Eu já fiquei tentada pra ir lá, a comprar vestidos, né? Tem outras lojas, né? E vocês ignorem o meu rosto, que tá inchado. Não é só o rosto, não. Que quando a época do ano muda, o tempo, igual tá chovendo, não chovendo. A pessoa aqui passa perrengue, porque incha o rosto, incha a parte daqui da coluna. Porque o disco continua fora da coluna. Ele não tá totalmente no lugar. Então, dá pra quê? Dá pra gente ficar inchada, né? Ficar inchada. Mas, eu tenho que fazer as coisas. Porque se eu ficar sentada ali, não vai adiantar nada, não, né? Então, a gente tem que ocupar nossa mente. Aí, acabando daqui, eu vou botar a roupa na corda. Que a máquina parou. Eu vou botar a roupa na corda. E não dá pra gravar tudo pra vocês. Por que eu não sei editar vídeo, pessoal? A pessoa aqui não sabe editar vídeo. Porque quando a gente sabe editar vídeo, faz um pouquinho, faz outro pouquinho. Depois, emenda tudo. Eu não sei. Não sei. O Júnior tá trabalhando. Eu pensei em fazer uma live também aqui, agora, papiando com vocês. Mas, o Júnior que sabe colocar, eu até sei, colocar no celular, no ao vivo. Mas, tem que apertar umas outras coisas. Eu ainda tô me acostumando. Mas, eu vou aprender. E, quando eu quiser fazer, olha, passando um bom brilhozinho aqui no inox. Olha como ele fica muito bonito, olha. Vou mostrar pra vocês. Olha. Pera aí. É a falta de tempo. Não tenho tempo pra fazer grandes coisas dentro de casa. Mas, eu tenho que dar uma geral no meu armário. Arear algumas coisas. Ó. Tá vendo? Olha como tá brilhando, ó. Esse inox, ó. É. É de pertinho. Aqui. Essa panela tem essa proteção aqui, porque esquenta muito isso, né? E isso, com o tempo, fica feio, né? Pronto. É rapidinho. Arruma a cozinha rápido. Comigo, não tem nove horas. Arruma rapidinho a cozinha. Ó. Tá vendo? Aí fica ali, ó. Secando. A vermelhinha. Também não tem trabalho de lavar essas panelas, né? Tem trabalho. Pequenininha. Tem tempo que passa, assim, eu fico sem querer comer. Não dá vontade de comer. Então, ontem, eu fui pro médico. Não quis almoçar. Deixei a comida pronta. Não quis almoçar. Quando eu saí do médico, era quatro e meia. Aí, entrei lá no presunique. Naquela praça de alimentação. Aí, pra eu não ficar tonta. Porque falta, né? Não tinha nada no estômago. Aí, eu tava com vontade. Eu peguei e comprei duas coxinhas desse tamanho. Que vende lá. Duas coxinhas. Desse tamanho mesmo, ó. Duas coxinhas. Pequenininha, assim, ó. Eu comi aquelas duas coxinhas. Me alimentou. Ainda olhei lá na loja. Pra ver se tinha algumas promoções naquela loja lá que eu fui, né? Ó, a coluna também tá inchada. Aqui, ó. Aqui também tá inchado. Mas é o quê, né? Isso é porque nós estamos na melhor idade. Imagina se fosse a pior idade. Se a melhor idade é assim. Mas, pelo menos, eu tô aqui, né? Tô fazendo o vídeo, né? Tô gravando pra vocês. Mesmo com a coluna ruim. Que tá inchada a minha coluna. Tá inchado o rosto. Mara tá aqui. Não vou ficar chorando as pitangas. Não, né, Verão? Não, né, Grora Vitória? Muito obrigada, amigas. Beijo pra vocês. Tá? Minhas amigas de fora do Brasil. Grora Vitória e Vene Alberto. Estamos misturados na bagaceira. Não tem cara inchada. A coluna inchada. Não tem nada. Né? Tá vendo como é que é rapidinho. Mara lavar a louça. Acabei. Ó. Agora é só dar um jeitinho ali no fogão. E lavei a toda a minha louça. Assim, ó. Vapte e vupte. Fica aqui essa bagaceira aqui. Peraí, meninas. Vou colocar aqui. Peraí. Pronto. Aqui, ó. Seca rapidinho. Seca rapidinho. Mas é isso. Tô nessa correria. Agora eu termino aqui. E vou botar a roupa na corda. Né? Depois, se der, eu vou limpar o banheiro. E eu quero sentar ali pra costurar um pouquinho. Cadê o tempo? Quando eu vejo, já passou o tempo. Lavei todo esse negócio aqui, olha. Esfreguei aqui por dentro pra ficar limpinho. Colocar os talés aqui. Pronto. Aqui eu guardo as buchinhas aqui. Deixa eu passar uma buchinha. Eu gosto de usar essa. Eu gosto de lavar aqui também, ó. Pra ficar limpinho, né? E vocês me fizeram companhia. Mas aí é isso, meninas. A gente não pode se entregar, não. Se a gente se entregar, é pior. A gente tem que seguir em frente. Tem gente que tá pior do que eu em cima de uma cama, né? Não é porque que eu vou se caminamentando. É. É, da vida mesmo. Da vida. Sabe o que que acontece? É porque a gente começa a trabalhar desde nova. A gente bem novinha. Eu digo por mim. Hoje em dia, muitas não querem. Né? Muitas não querem. Querem só curtir. Mas eu comecei a trabalhar muito nova. Eu, minha irmã. Né? Então... Minha irmã também tinha alguns problemas de saúde. Porque nós começamos a trabalhar muito nova. Aqui eu deixo uma aguinha com sanitária pra desinfetar as buchas. O seu carro bota três buchas aqui. Três. Então eu sempre desinfeto elas, né? Desinfeto elas. A gente que começa a trabalhar desde novinha. Quando vai chegando numa certa idade, aí a conta vem pra pagar, né? A conta vem pra pagar. Mas a gente tem que seguir em frente. Eu... Eu comento com vocês porque é. Pra alertar vocês também, né? Que às vezes vocês estão indo pra um médico pra tratar o ouvido. E não é o ouvido. É outra bagaceira que tá... Né? Atingindo vocês. Olha aqui. Olha quanta louça. Bota um com as dois. Mas é assim. Eu vou botando tudo aqui. E aqui vai secando tudo. Olha. Tá vendo? Cadê a tampinha? Tá vendo? E assim nós vamos. Assim a gente vamos terminando a cozinha com vocês. Olha lá. Tá vendo? Aqui já tá limpinho. Bota aqui. Ó. Aí agora na calma eu tiro todos os negócios do fogão. Coloca aqui. Faz aquela areadinha mais a louça. Terminei aqui junto com vocês. Né? Aí agora eu tiro tudo isso aqui. Olha. Bota pra cá. Tudo, 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 tudo. Não vou compartilhar com vocês. Pro vídeo não ficar grande. Longo demais. Ó. Vou variar tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Aqui. Ó. É ou não é muita coisa numa casa pra fazer? Vamos combinar. É por isso que hoje muito casamento não dura. Porque a maioria das pessoas não quer ter trabalho, né? Quem pode pagar a faxineira, hein? Empregada, secretária do lar, paga. Mas quem não pode é a gente que tem que se virar nas 30, né? E ficar ligadinha na bagaceira pra fazer o serviço de casa, né? Vamos combinar. A gente compra as coisas é pra dar trabalho. Aqui nessa boca aqui, ó. É uma boquinha. Ó. É a menorzinha. E essa grande aqui, ó. Ó. Isso dá trabalho. Aqui. Quem manda comprar? E dizem que esses fogão moderno, esses todo preto, que parecem, né? Um espelho assim, mais preto. Todo mundo que tem tá reclamando. Prefiro esse aqui. Esse aqui já dá trabalho, né? Mas é mais fácil. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. Desculpa de não tá tendo vídeos diferentes de faxina de limpeza. Porque a Mara não tá muito boa pra fazer faxina. Eu falo mesmo. Eu falo. Eu confesso que não dá pra fazer. Né? Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou parar esse vídeo. Vou deixar essas bagaceiras todas aqui. E vou lá estender aquela roupa. Né? Vou estender, tirar aquela roupa da máquina lá. Pra poder dar tempo da roupa secar. Porque senão não dá. Né? Porque se eu... Aqui eu vou gastar um tempinho. Porque eu vou arear tudo isso aqui. Eu vou arear. Limpar. Limpar aqueles troços. Limpar o inox do fogão. Né mesmo? Então muito obrigada. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Ignora a coluna enxada. Porque o disco tá fora da coluna. Até pra fazer assim, ó. Dói. Né? E aqui também, ó. Não é mesmo? O que é que eu posso fazer? Não vou ficar chorando. É ruim. Eu vou ficar chorando nada, meninas. Né? Então. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Pra estender as roupas. Tchau. Tchau.